Olá, soldados! Cadô aqui e hoje, terça-feira, é dia de sobrenome agressivo. Hoje jogaremos com a M40A5 de uma maneira diferente. Eu estou acostumado a jogar com as miras de curta distância, mas hoje jogaremos com a COG 4X, que é uma mira média, média distância, né? E, além disso, estou usando o Laser 3C Supressor R2, que eu vou mudar. Aqui eu vou pôr o LS06, ação linear e a pintura quadra. Vamos mudar a pintura? Para dar uma graça? Vamos ver o que tem aqui. Nevada. Liso nevada. Olha, ficou bonito isso aqui. Vai essa aqui mesmo. Quase não está chamativa. Então partiu, vamos ver o que acontece. Diferentemente do que eu estou acostumado a jogar, essa mira aqui, você precisa de um pouco de costume, velho. Vamos lá, para dar uma jogada com ela, tá ligado? Precisa de um pouco de costume, velho, para dar uma jogada com ela. Porque ela é diferente. Até a puxada dela é outra coisa, tá ligado? Pode ser que eu passe um pouco de vergonha aqui hoje. Pode ser que eu passe um pouco de vergonha com ela aqui hoje. Mas faz parte da vida, né? E a gente já entrou no meio da partida, né, velho? Agora que eu vi que estava no meio da partida. Mas tem problema. Tem problema, vai dar para gravar do mesmo jeito. E eu não consigo enxergar, velho. Não, nossa, vou tomar no cu aqui, ó. Não, o que eu vou fazer? Ó. Nossa, não consigo puxar a mira, velho. Que isso? Que isso, velho? Aí, morreu, seu desgraçado, né? Caiu no conde metelal do meu brother ali, né? Se fuder, eu achei pouco. Vou meter, sabe o que eu vou fazer? Os caras vão voltar aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu sou cuzão. Eu sou cuzão? Eu sou um cara cuzão mesmo? Então se você é cuzão, você tem que... Estão atirando em mim aqui, hein? Estão atirando. Vocês jogaram Pokébola aqui também, hein? Olha. Nossa, lindo tiro, Cadu. Lindo tiro. Estou pegando a manha. Aos poucos vai indo, velho. Aos poucos vai indo o maluco aqui embaixo. Acertei. Olha ali. Olha ali. Olha ali que eu estou ligado. Joga Pokébola de novo, Cadu. Errei a Pokébola, né? O maluco atrai. Nossa, lindo tiro, Cadu. Lindo tiro, brother. Lindo tiro. Quem disse que eu vou passar vergonha? Não canta vantagem antes. Não canta vantagem antes. Não canta vantagem antes. Não canta vantagem antes. Aqui não vai tomar no cu. É sempre assim. Sempre canta vantagem antes, toma no cu. O maluco lá, ó. Vê que ele vai cair na Clemore. Vê que ele vai cair na Clemore. Não cai na Clemore, porque ele está aqui, ó. Nossa. Nossa, lindo tiro no Hipfighter, irmão. Lindo tiro no Hipfighter. Nós não é hack, mãe. É cada bala que nós dá que parece que nós é, viu? E olha, eu vou te falar, mano. O maluco ali em cima, olha lá. Errei, 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 errei. Errei. Dá recarregada. Só tem cinco balas. Só cinco balas, né? Dá pra marcar. Vou pular. Tomar cuidado é direito, ó. Hum, esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Morri. Puta vida. Nasco o parça aqui. Nossa, estamos cercados, mano. Estamos cercados. Joga Pokéballo pra dar aquela ajudinha master, né? Aquela ajudinha master malandrova. Vamos lá atrás, ó. Ali, ó. Tem um. Irgulei. Irgulei. Ah, meu Deus do céu. Que mentira, né, velho? Os caras não tiram mentirosos que eu vou te falar, viu? Essa bola dá. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Tem que ter um retardado na minha... Tem que ter um retardado na minha frente pra me atrapalhar, né, velho? Obrigado. Obrigado, retardado, por ter me revivido. Muito obrigado. Nossa, mano. É difícil demais mirar com essa mira aqui, velho. É difícil demais mirar com essa... Metei. Ai, meu Deus do céu. Se você hit aqui, eu te ia matar. Ser solto aqui, boladão. Vou não ser solto, boladão. O maluco lá... Nossa, é muito lenta essa mira, velho. Na verdade, eu que não tenho habilidade de mirar com ela, né? Não posso começar a reclamar da mira também, não, que... Começa a fazer isso aqui, ó. Errei, né? Errei, tornou supressão. Ah, meu Deus. Tem nego do outro lado. Do outro lado ali. Vou meter a Claymore aqui. Vou colocar bola no chão. Vou colocar bola no chão que eu tenho que saber onde que tem nego. Nossa, só me faltava esse filho da puta me acertar, né? Acertei. Meu Deus do céu, né, velho? Não tem como, mano. Eu fico sozinho ali. Era só dar um tiro nele, bro. Que morria. Essa mina aqui é muito complicado jogar com ela, velho. Você tem que acostumar muito, tá ligado? Tem que acostumar... Meu Deus, não acertei... Acertei... Agora eu acerto o cara que tá morto, né? Eu... Eu... Eu matei, mas acertei. Os caras tão tudo de médico, né, velho? Nossa, levei o... Nossa, levei o cara que tava atrás. Levei o cara que tava atrás, bro. Isso foi engraçado. Errei. Eita, tão me acertando aqui, hein, Berg? É que ele mora aqui, ó. Que eu sou o cuzão. Meu Deus, aonde? Nossa, atrás. Quando você fica cercado, velho, você se fodeu. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer quando você tá cercado. Aí, velho. A não ser que você seja muito bom, mano. A não ser que você seja muito bom nessa porra aqui, velho. O engraçado é que, assim, se você começa a jogar com essa merda aqui, você fica bom, velho. De verdade. Quando eu tava fazendo... Ui, tia, belo tiro. Quando eu tava fazendo as quinze e dez kills com essa merda aqui... Olha lá. Vamos, mano. Os dois tão nerfados, né, mano? Os dois nerfados não. Ralfado. Nerfado é bom, né, velho? Forou nerfado. O aniversário foi nerfado. Sabia que o aniversário foi nerfado? Eu tô lá em cima, né? Eu vou morrer, velho. Tô todo cagado. Ah, maluco aqui. Ai, me viu. Ah, não me viu. Nossa, é... Vai ser compact mesmo. Você é da puta, hein? Vai ser compact mesmo. Passa a bola down. Vale tudo, mano. Vale tudo. Não vale dar o cu. Ah, já vai acabar, já? Nossa, o cara passou boladão ali, ó. Nossa, eu já entrei aqui na perseverança, né, mano? Entrei na perseverança aqui, ó. Meu Deus do céu! Tô morrendo, não tô nem vendo da onde, brother. É, mano. Vem aqui, vem. Vem aqui, põe a Claymore aí, ó. Vou ficar escondido pra ver se eu sobrevivo no final, né? Fica aqui, ó. Acertei. Matei mais um. Tá valendo. Tá valendo. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ah, enfiar no cu. Achei de... A P226. Achei que era G18, velho. E aí, é... Claymore! Filha da puta! Se fodeu! Vou nascer ainda no final, mano. Vou nascer no final e ainda vou matar mais um, ó. Ainda vou matar mais um. Ah, não deu. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Meu Deus, velho. É muito diferente você jogar com uma mira assim. Eu vou tentar durante as lives dar uma jogadinha com as miras assim pra dar uma acostumada. Então, se você quiser acompanhar, assista nas lives que eu vou fazer isso. Fechou, guys? Espero que tenham gostado. Vamos ver o KD, terrível. 2 barra 7, quase cadezinho de 2 aí, ó. Deu pra dar uma divertida. Foi engraçada essa gameplay. Fechou, guys? Não esqueça de deixar um like, compartilhar, me seguir em todas as redes sociais. Baixe a extensão do canal que tá aí embaixo na descrição. E tamo junto. Até a próxima. E, oi, tem que ter facadinha. Se não tiver facadinha, não... Não teve facadinha? Puta, é verdade. Falei nessa. Tchau. E aí